A cada do PT, a tribuna, a vereadora Rose Frigieri. Bom dia, então, bom dia a todos, a todas, a quem nos acompanha. Eu vou falar hoje, infelizmente, de uma situação que vem acontecendo há muito tempo na nossa cidade, mas que eu recebi pessoalmente algumas pessoas a respeito disso, que foi no último dia 28, tem, então, cerca de oito, uma semana. E de lá até aqui, eu tenho buscado informações, porque a minha ideia não era ter que ocupar a tribuna para falar desse assunto, mas responder adequadamente, que é em relação aos cuidadores, às cuidadoras das escolas municipais de Caxias do Sul. Mas, infelizmente, na terça-feira, dia 28 mesmo, nós entramos em contato com vários órgãos do município, inicialmente com a SMED, porque é a secretaria que trabalha diretamente com esses profissionais, mas eu estou, até hoje, esperando uma resposta que não veio. Na verdade, entramos em vários setores, alguns realmente nos retornaram, mas o setor jurídico nos encaminhou para a SELIC, a SELIC não soube informar, retornamos para o jurídico ainda ontem, pedi um retorno para o jurídico, não veio, jurídico da SMED, falei com o secretário, mandei uma mensagem com o secretário, faz mais de dois dias, e aqui eu devo fazer uma ressalva, em que, pese alguns outros problemas, a secretária Sandra Negrini sempre retornou às minhas falas, retornou adequadamente ou não, mas sempre disse, bom dia, vereadora, a situação é essa ou não é, eu estou há dois dias no vácuo, literalmente, aguardando o retorno do secretário da Educação. Então, acho que isso é importante colocar, porque isso é inadmissível. Qual é a situação? Os cuidadores municipais, eles recebem hoje uma remuneração de 700, um pouquinho menos que 750 reais por 20 horas de trabalho com crianças, muitas vezes, muitas vezes, são pessoas, crianças e adolescentes que exigem cuidados especiais, muitas vezes tem até a questão da agressividade, uma pessoa entrou em contato comigo, que ela ficou com 15 dias detestado, porque a criança que ela cuidava, jogou inclusive um celular no seu rosto, ela teve que fazer implante, ela teve que apresentar atestado médico, porque ela não conseguia o atendimento certo, a gente sabe como funciona isso no SUS, e ela acabou sendo demitida, e um dos argumentos é que ela também apresentava muitos atestados médicos. Só que isso não é dito de forma clara e nítida pela Topsul, que é a empresa terceirizada que contrata esses profissionais. O que acontece, para esclarecer melhor os fatos, essa empresa terceirizada recebe do município só até o final do ano. Então, entre dezembro, janeiro, até metade de fevereiro, essas pessoas, a grande maioria, se não todas, são demitidas. Só que algumas pessoas já estão fazendo os 30 agora, algumas pessoas já tiveram a rescisão até o dia 8, que é sexta-feira agora. Isso está criando uma situação indefinida para as escolas, porque tem crianças com essas necessidades que não conseguem... A gente não sabe se as pessoas vão ter um cuidador. Isso faz com que aquelas crianças que precisam estabelecer um vínculo... Eu sou professora, já lhe concedo a parte, vereadora Tatiana, e sei também que a senhora trabalha muito nessa área dos autistas especial e sabe da necessidade de criar um vínculo. Então, esta forma de licitações acaba não criando esse vínculo. A situação é que a Top Sul é uma empresa que a gente só soube e nem foi oficial pela Esmed, foi pesquisando o contrato, que teve a sua contratação prorrogada até a metade do ano que vem, se eu não me engano, até agosto de 2024, quando todo mundo esperava uma nova licitação, que inclusive nessa nova licitação fosse incluído mais 200 cuidadores, porque as crianças estão sem cuidadores, falta muito. Agora, não basta, a Esmed não está conseguindo, ou a Prefeitura não está, eu não tive essa informação correta, não está conseguindo fazer essa licitação, que sabia que precisava fazer por esses dias aqui. E, para terminar, antes de lhe dar a parte, o que eles solicitam, e foi isso que vieram me trazer, coincidentemente ou não, a pessoa que veio me trazer essa reivindicação assinada por várias pessoas, no dia seguinte foi demitida pela Top Sul, eles pedem o aumento salarial, que é inadmissível, não sei aonde que se baseia um salário desses, eles pedem o vale-refeição, que eles não ganham, eles não ganham o vale-transporte, a questão da coerência de recebimento no atestado médico, porque tem muito problema de saúde mental, inclusive, melhor comunicação e transparência entre a empresa e os funcionários, porque nunca é dito como é feita as coisas, eles estão pedindo também, insalubridade aos cuidadores que realizam trocas de fralda, manuseiam sondas, eles precisam manusear a sonda, imagina um profissional que ganha 750, qual é a qualidade também possível desse trabalho, sem o mínimo de incentivo, pagamento das passagens, pelo menos para exame admissional e demissional, ou então, diariamente, a pessoa que eu atendi aqui, ela trabalha em duas escolas, uma em cada canto da cidade, ela não consegue nenhum intervalo para almoçar, ela tem que almoçar no ônibus ou no transporte, que ela precisa pagar, então, é uma coisa, assim, muito difícil. A Top Sul tem que ser justa, eu mandei, liguei, eles me pediram para que eu oficializasse por e-mail, eles me retornaram no dia seguinte o pedido de por que está acontecendo essas demissões, mas o mais importante é que eles dizem que a Prefeitura não paga, não paga durante o recesso escolar, então, tem que fazer demissão e depois admissão, e que essa cláusula, dessa renovação firmada até agosto de 2024, ele diz que com 40 dias de antecedência pode ser rescindido um contrato, porque dá uma insegurança, o que dá uma insegurança jurídica para a Top Sul, que é a empresa da licitação hoje. Então, a gente precisa que o município se defina, faça essa licitação, coloque isso de forma nítida, para as escolas, para os funcionários, inclusive para essa Câmara de Vereadores. Sua parte, vereadora. Rose, pauta fundamental, a gente precisa falar a respeito disso. Nós, enquanto Frente Parlamentar do Autismo, nós vínhamos fazendo uma conversa com a secretária Sandra, com algumas entidades aqui do município que representam pessoas com deficiência, tínhamos tido alguns avanços e agora a gente não sabe efetivamente como isso fica. Mas, coincidentemente, ontem a vereadora Rose entrou em contato com uma mãe comigo desesperada, porque a cuidadora do filho que já está há dois anos com essa criança foi desligada. Ela disse, vereadora Tati, a senhora sabe da dificuldade que uma criança com TEA tem de criar vínculo. e eu me sentia segura em levar. A escola é maravilhosa, fez uma série de elogios para a escola, mas ela disse, me ajuda, a gente não pode simplesmente demitir. E ela disse, olha, e eu fico triste porque não foi a cuidadora que quis, a monitora, foi a empresa que demitiu. Então, assim, a gente precisa falar sobre esse assunto, precisa retomar isso com o novo secretário de Educação e eu me somo, a senhora, nessa luta para que a gente busque melhor qualidade de trabalho para esses monitores, que é o que nós vínhamos construindo com a secretária de Educação, Sandra Negri. Agradeço, vereadora, a sua parte. Vou contar com mais pessoas também que quiserem nessa luta, mas a empresa diz que são cuidadores que queriam sair, alunos que trocarão de turno no próximo ano, solicitação de trocas por parte da escola. E ainda aponta pessoas que apresentaram muitos atestados médicos. Esses são os critérios. este aí não consta aqui. Portanto, alguma coisa não está correta aqui, que eu acredito que não é a escola, nem a cuidadora, nem a mãe que esteja mentindo. Muito obrigada, então. Obrigado, vereadora Rose. Obrigada.